A torcida que foi abraçar o time do Santos neste sábado na Vila Belmiro, num treino aberto, sem muitas preocupações técnicas e táticas, mais uma movimentação, mais um congraçamento, na verdade, entre torcedor e time, uma geração de energia positiva, o torcedor que lá esteve gritou que chegou a hora de gritar é campeão. Eu também acho que chegou a hora de gritar é campeão, e eu espero que isso aconteça. É impossível prever, é possível a gente dizer o que vai acontecer, fazer uma previsão. Mas, desde 2016, que a gente só, aliás, em 2016 nós ganhamos o Paulista, mas na sequência perdemos a Copa do Brasil, para o Palmeiras. Depois fizemos uma campanha brilhante no Brasileiro de 2019, lá com o Sampaoli, e não conseguimos ganhar porque o Flamengo fez uma campanha mais brilhante ainda. Tivemos uma chance de libertadores contra o Palmeiras e também não ganhamos. Então, são, digamos assim, oito anos em que nós chegamos perto só três vezes, e o pior de tudo, aconteceu o que aconteceu nos últimos três anos, campanhas pífias, não classificações, foi o período de máxima humilhação do torcedor do Santos. Máxima humilhação do torcedor do Santos. Eu acho que se a gente tinha algum pecado para pagar, a gente já pagou. Todo mundo tem a sua cota de sofrimento na vida enquanto torcedor, ou é um tempo muito grande sem ganhar campeonato, ou é ser rebaixado, ou é ser rebaixado mais de uma vez, ou é ser rebaixado para a Série C, algo que já aconteceu com vários grandes times do futebol brasileiro, camisas pesadas, marcas históricas, instituições representativas, já aconteceu com todos, né? E calhou que nós seguimos aí algumas gestões muito ruins, desde... Muito ruim, eu estou sendo bonzinho, né? Desde quando o Luiz Álvaro deixou o Santos, foi uma pior do que a outra, todas péssimas, até esse resgate que está acontecendo agora com a gestão do Marcelo Teixeira, que pode ter uma resposta antecipada em cima de algo que ninguém esperava, que é ganhar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, que é o time mais forte do Brasil, né? Então eu quero crer que tudo o que aconteceu na história recente do Santos, ela teve um porquê, teve um motivo espiritual, digamos assim. A gente talvez tivesse que ter chegado na situação que chegou para começar uma reconstrução planejada e não uma reconstrução aos trancos e barrancos, feita de qualquer jeito, com dívidas sendo feitas para se ganhar campeonatos pontualmente, com venda de jogadores sendo feita, sendo realizadas de qualquer maneira e com o dinheiro sendo mal aproveitado pelo clube. Eu acho que daqui para frente tudo o que aconteceu no Santos serviu como um grande aprendizado para que a gente entenda a importância de se estruturar para competir verdadeiramente com os nossos rivais históricos. Mas para isso acontecer, seria ótimo tirar uma pedra enorme do caminho do Santos que seria não ganhar um campeonato há tanto tempo. Ganhar o campeonato paulista teria um efeito, alguns colegas de São Paulo e até do Rio de Janeiro falaram assim, olha já vi ganhar o campeonato estadual e depois ir mal na Série B. Do mesmo jeito que eu ouvi, antes do campeonato paulista começar, que o Santos era um time de velhos e que era um time que não tinha a cara da Série B e que o Santos ia enfrentar muitos adversários da Série B no campeonato paulista e a chance de fracassar era muito grande. Eu ouvi vários especialistas falando, até bati aqui, falando sobre o tema, desta forma. E está provado, porque o Santos chegou à final, contra o Bragantino, que tem uma grande empresa por trás, um investimento, deixou para trás o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, deixou para trás o Corinthians, que é time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando aí a Copa Sul-Americana, enfim, o Santos foi deixando esses times para trás. E chegou a grande decisão contra o Palmeiras. E ganhou o primeiro jogo em casa por 1x0, dando a ele a vantagem do empate no jogo deste domingo lá no Allianz Parque, 6 da tarde, com transmissão de Record, TNT, Max, Gazetv, Paulistão Play, todos transmitem. E eu espero, sinceramente, que seja uma redenção. A gente tem usado muito a palavra reconstrução, mas eu acho que antes de reconstruir nós precisamos nos redimir, precisamos desta redenção. A redenção de chorar de alegria, de extravasar uma energia que está presa aqui em todos nós, que afeta uma parte deste elenco, que está aqui desde o que aconteceu no ano passado, que afeta os que chegaram agora, porque eles chegaram com a responsabilidade, que certamente afeta o coração do presidente Santos, porque viveu a experiência de tirar o Santos da fila, de ganhar um campeonato como foi o brasileiro de 2002, e ganhar de novo em 2004, e ganhar títulos paulistas, e que recebeu do associado a missão de colocar o Santos de novo em 2025 num outro patamar. Com o título paulista, isso seria antecipado, a classificação para a Copa do Brasil também tem esse caráter de 2025. Repatriar talvez o Neymar no ano que vem, vai ser uma grande massagem no ego do torcedor, no orgulho ferido do torcedor, mas isso é uma coisa para outro dia. Para agora, é jogar com o Palmeiras, com uma garra, com uma luta, com uma entrega, que eu sei que não vai faltar, mas com o espírito elevado, com um nível de concentração, porque para ganhar do Palmeiras lá, ou pelo menos empatar, ou pelo menos levar nos pênaltis, precisa estar assim muito, muito abençoado, muito energizado, muito concentrado, você não pode piscar um segundo, você tem que estar atento o tempo inteiro, você tem que ser preciso para finalizar, quando tiver a oportunidade, você tem que ser preciso para subir de cabeça, para cortar qualquer bola na área, para fechar a entrada da área. Então, o Santos precisa fazer um jogo quase que perfeito. E torcer para que o Palmeiras também esteja num dia inspirado. A gente tem que torcer para que o Rafael Claus esteja num dia inspirado. Ele e a sua comissão de arbitragem, sua equipe de arbitragem. Então, vamos para a final. A final número 2, a segunda decisão. A primeira nós vencemos, temos mais 90 minutos, mais acréscimos. Espero que não tenha pênaltis, pelo amor de Deus, a gente não merece isso, mais esse sofrimento. Mas se tiver, espero que vençamos. E que depois Santos seja pequena para receber todos os que virão de São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Tenhaém, Ongaguá, Bertioga, ABC, São Paulo, aqueles que descerão junto com a Taça, junto com o time. É uma imagem que nós não vemos há muito tempo. E em oito anos muda muita coisa. As filmagens de oito anos atrás eram de um jeito. Hoje, os registros são em Full HD, 4K, com drone, com uma tecnologia, uma transmissão diferente. Isso vai trazer um sentimento para um documento histórico que fique preservado aí para as futuras gerações e entenderem o que foi ganhar o Campeonato Paulista de 2024, caso o Santos consiga. Respeitando o Palmeiras, com muito pé no chão, com muita tranquilidade, entendendo que o adversário ainda é o favorito, pela campanha que fez, pelo time que tem, por ter poupado os jogadores na Libertadores, o que mostra como eles querem ganhar o campeonato, que para eles seria o tricampeonato, como eles dão importância para vencer o Campeonato Paulista. E se o Santos vencer, não deixe nenhum imbecil dizer que é paulistinha. É o paulistão. É o vigésimo terceiro título que o Santos vai conquistar, caso conquiste. É com este sentimento que a gente tem que ir para a grande final. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet, 1xbet que é parceira do Canal 10. E a 1xbet, você sabe, eu deixo o link lá no nosso comentário fixado para você se inscrever na 1xbet e utilizar o meu código promocional, que é o Canal 10 S Alex 1x, Canal 10 S Alex 1x, para obter vantagens. Então, não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol e aposte lá na 1xbet. Quem está com a gente também é Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores. Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também em Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arroba unitar.bif, no WhatsApp, 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas Redondezas da Vila Madalena, retira em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final do vídeo tem mais recados. Sobre o time que vai a campo, o Joaquim não treinou e o Furt também não neste evento aberto na Vila Belmiro para o torcedor. Eles não participaram, mas fizeram trabalhos em separado, estão relacionados, devem ir para o jogo. O Globosport.com traz aqui uma provável escalação com a volta do Aderlan como titular. Pela experiência, pelo posicionamento que tem, pela capacidade de construir, de fazer o Santos sair jogando com mais qualidade de trás. O Rainer está de volta, mas o Rainer é um cara que aposta mais na velocidade. Talvez o Rainer seja até uma boa opção no segundo tempo para entrar como um ponta. O que o Carilli nunca fez, talvez ele faça em determinado momento. Talvez trazer o Otero para o meio quando precisar para não pôr o Cazares e meter o Rainer na ponta direita. Pode acontecer. Então ele vai começar com o Aderlan. Repito, experiência, tranquilidade para trocar a bola, para dar paz, para dar qualidade na saída de jogo. Ele tem uma característica parecida com a do Felipe Jonathan, que é de armar o jogo pela lateral. É menos o jogador de profundidade, mas que tem essa capacidade de criação. Então, Aderlan, segundo o Globosport.com, deve ir para o jogo. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Otero e Guilherme nas pontas. E a dúvida, Morelos ou Furte? O Furte se recuperou bem, mas treinou menos durante a semana do que o Morelos. Pesa a favor dele o fato de ele ter um pouco mais de mobilidade do que o Morelos e dar ao Santos a opção do jogo aéreo, daquela casquinha, daquele pivô que o Furte sabe fazer muito melhor do que o Morelos. Então, na hora da partida, certamente uma hora antes, nós teremos essa dúvida sendo dirimida, que é a escalação do Morelos ou do Furte. Se dependesse só da minha avaliação, eu começaria com o Furte e, dependendo do que acontecer no jogo, não é partida para, não seria partida para o Morelos entrar, porque, por exemplo, se o Santos estiver ganhando, o Palmeiras vai querer amassar, vai querer apertar. O Santos precisa pensar em alternativas de velocidade, de recomposição, de velocidade, enfim, se o placar nos for favorável. O Santos tem a vantagem do empate, não pode jogar pelo empate, porque não vai segurar o Palmeiras 90 minutos 0x0, pode até conseguir, mas é difícil, é testar o cardíaco de todo o torcedor, do Santos e do Palmeiras, e o Santos tem que atacar, não pode só se defender, vai ter hora que vai precisar dar umas chegadas no Everton, vai precisar experimentar de longe, vai precisar colocar a bola na área, não dá para ficar só se defendendo. O Santos precisa jogar, precisa jogar. E o Abel Ferreira, que é um técnico muito inteligente, certamente vendo o que aconteceu no primeiro jogo, estudando as características do time do Santos, vai tentar surpreender. O Carilli, por sua vez, talvez precise pensar em também um posicionamento, alguma coisa diferente, para que o Santos tenha chances maiores de vencer. Ganhar o jogo lá, terminar o campeonato com duas vitórias, seria maravilhoso. Se empatar e levar a taça, também está valendo. Se perder e for para os pênaltis, e o João Paulo defender um pênalti ou dois, está ótimo também. O que interessa é voltar com a taça para a Vila Belmiro, porque seria, inclusive, um presente antecipado num 7 de abril, uma semana antes da fundação do clube, da data de fundação do clube. O Santos faz aniversário no outro domingo, no dia 14. Imaginem a festa que seria. Na cidade, a Portuguesa Santista vai jogar no domingo pela manhã, pode subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Seria um domingo espetacular para todos aqui em Santos. E uma semana depois, o Santos, comemorando seu aniversário, a portuguesa estaria na final contra o Velo Clube, que se classificou nesse sábado. Dava até para marcar um amistoso, como já foi dito aqui, mas dois dias depois que a portuguesa jogaria no dia 14. Lá para o dia 11, dia 15, dia 16, sei lá, alguma coisa do gênero. Seria realmente muito bonito para a cidade de Santos, para o futebol de Santos, isso acontecer. Mas especialmente para a torcida do Santos, a gente torce pela Briosa, mas para a gente, o principal é ver o Santos ganhar de novo o Campeonato Paulista. O que não acontece, repito, desde aquela vitória contra o Osasco Aldax, o gol do Ricardo Oliveira. Então está na hora de gritar é campeão. A gente merece isso depois de tudo que passou nos últimos tempos. Eu vou acompanhar, vou trazer aqui depois, não sei como, dependendo de tudo que acontecer, ou não sei se eu faço live, não sei se eu gravo vídeo, não sei se eu vou para a praça e depois gravo, se o Santos ganhar, obviamente. Mas uma coisa eu garanto para vocês, eu vou assistir tudo. Se o Santos levantar, se eu vou assistir de ponta a ponta, porque isso a gente tem que guardar na memória. A hora da taça, a hora das medalhas, enfim. Sem a nossa torcida lá, mas com a nossa torcida depois pelo caminho. Eu tenho fé, tenho esperança que o Santos vai ser campeão. Tomara. Tomara que a gente tenha um domingo feliz, como há muito nós não temos. Está certo? Falei aqui também o nome da Exatec Informática, na Senador Feijão 686, Sala 1820, no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito neste fim de vídeo, peço para você que chegue agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.